Já faz uma semana que eu tô limpo de você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E te olhar os seus stories, não sinto saudade Se é uma curtida, se é uma vontade de te ler E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um novo e novo com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, se não caia Eu já te superei, certeza eu superei